Ah, tô me sentindo tão estranho! Jean, você tá melhor! Eu me sinto tão forte! Oi? Pedro, o que tu tá fazendo aqui? Eu não disse pra tu sair de perto de mim! Não, eu sou seu amigo, eu não vou deixar você sozinho! Sai, Pedro, pelo teu bem, Pedro! Não, vem, Jean, vamos ver se a gente achou alguma coisa pra te curar disso aí! Me curar, Pedro? Sim! Mas eu me sinto tão bem! Jean, para! Como assim? Parar, Pedro? Com o quê? O que tá acontecendo com você? Nada! Não mire esse arco para mim! Quem? Jean, alguém está dentro do seu corpo! Não tem ninguém dentro do meu corpo! Por que você foge? Você não entende? Eu não vou bater no meu amigo! É claro que não, Pedro! Eu sou mais forte que você! Ai, sai dele! Ai! Pedro, para! Não faz isso comigo! Por que tu tá me batendo? Jean, o que tá acontecendo? Eu não sei, Pedro! Eu me sinto tão estranho! Tem alguma coisa dentro de você, Jean! Eu não sei o que fazer! Ele tá tentando me matar! Sim, tem algo dentro de mim, Pedro! E é algo que me deixa muito mais forte! Ah! Como você ouça fazer isso comigo? Eu sou o cara que te treinou! É! É uma coisa do Herobrine! Nossa! Pedro, Pedro, Pedro! Acertei! Não acredito que você acertou uma frase! Ah! Droga! Estou errando tudo! Maldição! Você é meu... Você é apenas um aluno só! Um aluno? Um aluno que superará o mestre! Nunca! Fuja para mim! Ai! Ainda bem que eu tenho algumas maçãs douradas ainda! Você tinha maçã ainda e não me deu naquela hora? Só duas! Eu te dei, sim! Me desse duas apenas! Por que, Pedro? Por que tu fez isso? Jean, você tá sendo possuído! Possuído? Aham! Me sinto melhor, Pedro! Mais forte! Ai! Ai! Não foge, Pedro! A escálido dará um fim à sua vida! Vem, escálido! Tem a minha espada! A espada que eu te dei? Hum! Nada comparado à escálido! Você me deu nada! Que eu matei o bicho e você pegou no chão! Matou o bicho! Sem mim você não iria conseguir, Pedro! Ah, é? Você sabe disso! Quem descobriu que ele só morria com picareta? E a rainha! Aqueles! Que ficaram juntos perto do Heer O'Brien! Que tem o poder! Diferente de você! É, mas eu não preciso de poder pra provar quem eu sou! Tá bom, Pedro! Mas... Por que eu tô te batendo, Pedro? Jean, alguém tá te controlando! Tenta, sei lá, dar uns tapas na sua cabeça! Eu não sei! Como? Deixa eu ver! Meu Deus! Será? Eu não sei o que é! O que é esse bicho, Jean? Será que é alguma coisa do Heer O'Brien? Eu não sei! Não é o Heer O'Brien, Pedro! Sou eu, Jean! Sou o mais forte! Morra logo, Pedro! Por que tá fugindo? Porque eu não vou morrer agora! Eu vou te matar, Pedro! Opa! Matei a ovelha também! Morro! Então, Pedro! Por que você não foge de mim? Vem, vem! É? Venha, Pedro! Venha, Pedro! Por que... Para com isso! Tá muito forte! Fuja, Pedro, de mim antes que eu te mate! Socorro, Pedro! Jean, acorda! Ah, não dá! Não sei o que tá acontecendo! Eu tô sendo controlado! Ah! Para com isso! Não! Você merece morrer, Pedro! Você abandonou todos! Fez eu abandonar todos! A coelha! O porquê! Não, não, não! Você fez eu até deixar o João... Eu não tinha entendido isso! Esse cara tá te amassando! Tem como entender, Pedro! Você fez eles morrerem! Ah! Tudo para fazer ele sobreviver por mais um tempo, Pedro! Por mais um tempo? Se não fosse eu, a gente estaria... Ah! A gente estaria morto! Ah! Não gosto disso aqui! Sai de perto! Não! A gelatina daquele bicho! Droga! Droga, Pedro! Você fez eu matar aquele bicho! Eu queria abrir a gelatina dele! Não ligo, Jean! Aê! Não, Jean! Então não liga para mim, Pedro! Venha! Eu vou te matar! Que bicho interessante esse! Esse sobreviverá pelas minhas mãos! Para com isso! Cadê você, Pedro? Onde você se escondeu? Cadê você, Pedro? Pedro! Aqui! Você acha que é assim, Pedro? Você nunca vai me vencer! Eu já te superei faz tempo, Pedro! Eu tenho poderes, Pedro, que você nunca terá! Você só tem uma espada! Enquanto eu! Eu tenho a força de Deus! Queria ter poder, não tem sabedoria! Com grandes poderes e grandes responsabilidades! Não é isso que você está tendo! Venha, Pedro! Não fuja de mim! Ah, que droga! Minha cabeça doa demais! Ai, que droga! Jean, é você agora! Eu não sei, talvez... Não acertei em mim! Olha a ovelha aqui! Ah! Tu matou a ovelha na minha frente, Pedro! Só para testar! Para com isso, Jean! Vamos ouçar! Volte aqui, Pedro! Quem é... Quem é você? Eu sei pelo motivo que estão brigando! Mas vocês não vão continuar... Ah! O que é isso? Que linda! Minha cabeça! Mas brigar! É isso aqui, moça! Eu sei pelo motivo que vocês estão brigando! Mas isso não vai adiantar em nada! Vocês não vão mais brigar! Você curou ele? O que que tu fez com ele? Isso não é bem uma cura! Eu não posso estar falando disso agora! Belos pardos, é isso! Eu só estou aqui para... Pedro, seu tarado! Desculpa! Mas eu não tinha como... Ah, deve ser uma alma, meu Deus! O que que eu fiz? Ai, meu Deus, me perdoe! Você já está sentindo melhor? Sim! Com bastante dor de cabeça, mas o que que tu me deu? Isso não vem ao caso agora! O que importa é que você já está sentindo muito melhor agora! Bravo, Gil! Obrigado, valeu! É verdade! Por que você está voando? Puxa, meu Deus! Eu não vou fechar nem para uma puxa! Eu sou uma rainha! Uma rainha? Eu não vou te explicar muito bem agora, porque... Eu acho que eu não preciso te explicar muito bem as coisas! Pera aí! Acho que é uma coisa! Você está bem ainda! O bicho está dentro dele! Por que você está me batendo, cara? Sai daqui! Você já está curado! Calma! Ah! E quem... Ó! Você vai explicar! Eu te achei bonita, mas eu mato! Sim! O quê? É verdade! Você é perigosa! Tudo bem! A Flávia atravessou ela! Atirem que vocês vão ver que não vai adiantar em nada! A Flávia atravessou... Seria uma pena se alguém usasse algum poder, algum comando para deixar ela sem nada! Eu não vou me entregar tão fácil para vocês! Tá, Gê! Vamos ouvir ela! Vai! Opa! Desculpa! Então meus raios te afetam! Mas não é bem assim que as coisas funcionam! Ó! Eu vou me apresentar para vocês, né? Não! Antes de mais nada, eu quero saber por que que você está me dando... Tacando raio em mim! Desculpa! É que eu te acho meio perigosa, sabe? Você tem medo de mim? Tenho! Eu nem te conheço! Por que tu fica falando de mim? Você tem muito medo de mim, tá? Ah! Bom! Mas uma pergunta! Por que você fica falando comigo assim de boa enquanto meu amigo está te abraçando? Olha aqui, cara! Você não me conhece! Você não sabe do meu passado! Eu vim aqui para tentar ajudar vocês, tá bom? Na verdade, eu já ajudei o seu amigo! A propósito, você guardou o que eu tirei? Guardei! Eu coloquei! A extrema importância é você deixar isso com você guardado! Não solta de jeito nenhum, tá bom? Por quê? Porque esse amuleto tem certos poderes! E o importante no momento é você deixar ele bem guardado! Você não pode sumir com isso! E o seu amigo? Que eu nem pergunto o nome! Como é seu nome? Para você é Pedrinho! Pedro! Pedro! Você tem que deixar muito claro para o seu amigo que ele não pode soltar esse amuleto de jeito nenhum! Não, moleque! Não é para soltar esse negócio, não! Pedro! Você não está me batendo, Pedro! Você me empurrou com essa espada! Eu não estou possuindo, mas eu estou chato! Não, eu quero que vocês brigam! Na verdade, vocês não vão mais brigar! Porque esse amuleto vai ajudar bastante vocês! Não, mas é que a gente já brigava antes do amuleto também! É! Mas agora é um pouco diferente essas briguinhas de vocês! Eu sei muito bem o motivo e por que está acontecendo, tá? Vai! Tem que soltar um raio! Vai! Vem então, Pedro! Espera, espera! Eu vou me apresentar para vocês! Eu nem falei nada! É! Tu não falou quem é tu! Eu acho que vocês sabem quem é o Aerobrine! Ela é o Aerobrine! Corre, Pedro! Eu não sou o Aerobrine! Volta, volta, volta! Ela é muito bonita para você! O Aerobrine é feio! Volta aqui! Eu não sou! Pedro! Mas... Por que você está dando em cima dela? Olha o senho dela! Eu... Olha o jeito que você fala, menino! Olha o jeito que você fala comigo, tá? Eu sou uma rainha! Eu exijo respeito de vocês! Porque eu estou aqui só para ajudar vocês, tá bom? Tá bom! Tá, eu quero ouvir tuas histórias, mas a gente precisa ir para algum lugar! Calma, calma, calma! Eu moro aqui perto! Vocês topam aí na minha casa que eu explico direitinho! Eu topo! Cuidado com ele, moça! Eu sei que ele é... Me seguem! Me seguem que a minha casa é por aqui! Eu só quero uma coisa! Ahn! Que vocês não ficam me desrespeitando, tá bom? Mas eu não desrespeitei tudo! Mas seu amigo está me desrespeitando! Eu só estou... Ele está olhando para os seus seios de novo! Eu só estou um pouquinho roca! Eu só estou um pouquinho roca! Mas eu ainda sou uma rainha, tá bom? De lado, Abino! Se eu falar para vocês, vocês nem acreditam no meu passado! Meu Deus! Já vi que vai ter muita história!